Eu concordo com você quando diz que precisamos ajudar aqueles dois. Mas também acho que Júlio tem razão quando diz que não se pode ir empregando qualquer um assim. Tudo bem. Tudo bem, eu já entendi, dona Gema. Se vocês não têm coragem de assumir uma culpa, de procurar uma solução, deixem comigo. E eu vou resolver o problema daqueles dois. É teimosia da Luísa, sabia? Teimosia. O que será que ela vai fazer? Oi, Luísa. Que nome é Vitória? Lá na estufa. Vem comigo, vem. É, puxa aqui, vai. Vem comigo, vem. Olá, Nana. Olá, Luísa. Como é que está aí? Que tal, cara? Está bem? Seus amigos, é? Claro. Se trouxe até minha casa, só pode ser dois grandes amigos, é? Eu vim apresentar os dois para a senhora. Pode vir. O que estão esperando? Mamãe Vitória não morde. Oi, senhora. Oi, senhora. Como vai? Os dois precisam de emprego. Falou com o Júlio? Falei. Ele não quis dar. Por isso é que eu estou aqui. A senhora me ensinou que quando a gente pode falar com Deus, não deve perder tempo pedindo ajuda aos santos. Eu quero a sua ordem para empregar os dois, Mamãe Vitória. Bem, pelo menos não foi nada de grave, não é, filho? Dói muito o braço. Só quando eu esqueci, rio. Mamãe, e o emprego? Tesouro, eu não posso passar por cima do Júlio. Ele é que cuida dos negócios, você sabe disso. Tesouro, é melhor a gente ir embora daqui, que eu já estou me sentindo com quem está pedindo esmola. Quando a gente se vira. Se vira. Um momento, Giovanotto. Acho que nós temos emprego para os dois. Eu estou precisando mesmo de alguém que me ajude com as plantas e na casa. Daí, a senhora me desculpe, mas eu não entendo nada disso. Mas eu não estava pensando no senhor. Não, eu não, dona. Na minha terra não tem essas coisas, jardim. Não tem, é só seco, tudo é seco. Não tem chuva, não tem nada. A única florzinha que tem é num pezinho de mandacaru. Ô, Sorão, mas você não me falou que trabalhava na roça lá? Mas a roça é diferente, ciradão. Não tem diferença nenhuma, filho. Nenhuma. Com boa vontade, se faz tudo, tá? Obrigado, Mamãe. E ele? Ele? Por que é que você não fica com ele? Eu não gosto de ver você sozinha por aí. Comprando coisa para a cantina, fazendo negócio e arranjando dinheiro. Acho que está precisando de alguém para te ajudar, né? Mas o Júlio disse que não queria, Mamãe. Ele não precisa ser empregado da cantina. Fica sendo só seu empregado particular, me entende? Um secretário. Você aceita? Bom, eu toco.